Tá porra! Pra você que sabe do Spotify, a Gabriela está dançando muito bem aqui do meu lado. Tô revoltada, revoltada não, tô feliz. É isso aí. O quê? Marlon 5? Cala a boca, Marlon 5. Tchau. E aí teve gente que reclamou porque tinha o que ter avisado, porque as mulheres não podem aparecer assim em canal aberto, não sei o quê. Tipo, a audiência americana ficou em choque. Ah, porque a JLo deu uma lá, né? Tipo, ela deu uma ajoelhada lá. Tipo, ela... Enfim. Foda-se! A Madonna! Gente, quem que eu? Gente, Madonna! Ou é a... É a Sagrada Família Americana, como chama isso? Olha lá, a rodada NB começou já há muito tempo. É, porque pra você entrar no Spotify, a gente começou mesmo. Começou pra caramba. 8 e 48! Repita! 8 e 48! É o cachorro, velho! Não tem como, velho! O cachorro tá sempre ali. Não tem como não falar que é o cachorro. Vamos inventar um nome pra esse cachorro? Luka Dogget! Tá bom! É o Dogget! É o Dogget! Tá bom! Eita! E aí, é um problema, porque enquanto não sai a piada, a gente vai ficar aqui esperando sair essa piada. Antes de começar essa rodada, já sigam as nossas redes sociais, estão todas aqui. E se você não escutou nosso podcast no Spotify, vá lá, porque você está perdendo, porque tem um conteúdo essa. Nós falamos de coisas maravilhosas. Bucks e Denver! E essa foi a sétima vitória seguida de Denver, esta partida. Vendor Denver jogou pra caramba! Vendor destruiu Milwaukee! E aí é que fica a questão. É aí, Milwaukee! É aí, Milwaukee! É aí, Milwaukee! Denver sem Newsef e sem Jamal Murray! Quer dizer... É aí, Milwaukee! Eu fico sempre com essa questão nesses times, tipo, vai ou não vai? Então, o problema do Milwaukee é que a gente já sai... É aqui no Toronto, há uns anos atrás, que a gente fala... Hummm... Apertou, vai dar ruim! Que a gente sabe que, puta ti, tem temporada regular, tá... Melhor campanha da NBA... Mais uma vez, o Milwaukee... Não, ano passado foi o Denver? Quem que foi? Foi o Denver? Melhor campanha? No ano passado. No ano passado foi o Toronto. Foi o Toronto... Na regular? Sim. O Milwaukee é um problema, porque a gente fica se questionando como é que será que eles vão se portar nos playoffs? A gente sabe que, às vezes, a temporada regular é uma coisa, a playoffs é outra e chega na hora do vamos ver, é complicado. Aí eles perdem esses joguinhos, mas aí o que eu me confio é que é o fato de que são sete jogos, né? Exatamente, são sete jogos, mas existe aquela questão do momento que, assim, estamos em fevereiro. Então, mas... A chave dos playoffs já tem que tá aqui, ó. Já tem que tá aqui, esquentando o motor, sabe? Quando você pega o golzinho ali, o golzinho quadrado, você tem que esquentar o motor. Nossa, fazer assim... Você liga de manhã, por quê? Ninguém sabe o que é isso, Bruno. Não, eles têm que saber, eu vou contar pra eles, você tem que saber. Ó, vou contar como é que funcionava o golzinho quadrado, dia de frio da porra, porque era álcool. Dia de frio da porra, hoje. Você ligava, antes... Consigera um dia. Você ligava e deixava logo o golzinho quadrado. Nossa, ele ficava lá. E aí você fala, tamo indo pra escola, ele fica... Playoffs. É hora dos playoffs, então é hora de você já... O time já tá... Tem que começar a engatar, porque o pau vai quebrar agora. Tem que ver já tá lá. Exato, o pau vai quebrar. O problema de você ter uma temporada regular que você ganha sempre, e tá acostumado a ganhar sempre, é que daí quando tem probleminha ali durante uma série... Mas tudo bem, ainda confio que vão chegar na final de conferência e o Milwaukee chega. Pelo amor de Deus. Não, você acha que não... Chega, 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 chega. Vai, próximo jogo. Lakers e Portland. O primeiro jogo em casa, no Staples Center, depois da tragédia de Kobe Bryant. Eita, iê, iê. Oi. É aquela coisa que você fala assim, a gente tem que passar por isso, né? Vai ter que acontecer isso, vamos segurar um na mão do outro, vamos fazer esse negócio logo, porque... Foi pesado. Nossa. Foi pesado. Muito discurso do Lebron James. Foi um discurso sensacional do Lebron. Foi, foi demais. Fizeram uma puta homenagem sensacional. Eu, eu gosto disso do... Não só, mas todos os outros times. Você viu Boston que deixou o ginásio todo roxo e amarelo? Parabéns. Muito foda, cara. É uma quebra, é uma quebra 100%. O protocolo, né? Isso acontece muito com o esporte, né? Esporte tem... Eles se unem, né? Na hora da tragédia. É, mas eu acho que da forma que foi, tipo... Tudo bem que há muito tempo não acontece um troço desse, mas... Sim, sim. Mas geralmente... Nossa, foi horrível. Bom, enfim. E aí fizeram homenagens, vídeos, não sei o que. As meninas do time dela estavam lá no... Foi muito legal, deixaram os dois lugares separados do... Nossa senhora. Todo mundo entrou com a camiseta 24. Todo mundo era o número 24, né? Do Lakers, Brintinho. Mas aí o Lillard falou... E é... E a gente falou, a gente falou... Nossa, o Lebron vai jogar pra caramba. Mas é foda que a psicológica... Mas ele jogou bem no outro jogo. É difícil, é difícil. Você vira... Na homenagem os caras são... Tá todo mundo abalado. Não, não tem. Tá todo mundo abalado. E aí o Lillard chegou... 48 pontos. Fudido. 48 pontos. Jogou muita bola. É... Eu não quero... Eu não vou nem ficar emendando nessa história do Kobe, que a gente já falou bastante. Nunca vai ser o suficiente, Bruno. Eu ainda preciso digerir isso. Eu preciso que você entenda o meu processo. Eu já quero passar pra história do Lillard, que eu não quero que o clima caia. Eu não quero! Vou passar para a história do Lillard, que o que que vem fazendo o Damien Lillard. 48 pontos contra o Lakers. 51 pontos contra o Utah Jazz. E nos últimos seis jogos, ele teve uma média de 48,8 pontos. Vejo um cara colocando o seu pezinho assim. Quero ser MVP. É neociano, né? Ano que vem, vai. Você colocou o pezinho. Mas é o cara que já tá focado. Mas foi o que ele falou. Eu vou falar de um jogo aqui deles e mais pra frente, que é contra o Utah Jazz, que você falou. Mas foda-se, vou falar agora. Que ele fala... A galera, né? Ó, o repórter perguntando o que que aconteceu. Só uma coisa que eu olhei. Ele falou, rotina. Eu tenho agora uma rotina que eu faço todo jogo. E eu vou ler. São 25 minutos de arremesso. 100 lances livres convertidos. 15 minutos de treino de controle de bola. Comer e dormir direito. Quer dizer, toda vez antes do jogo ele faz isso. Só isso? Então assim... Eu faço... Nossa, é o que a gente faz todo dia aqui. A gente acorda de manhã, a gente vem fazer rodada. A gente faz rodada, a gente edita o rodado e a gente solta o rodado. Eu te digo mais. Eu já tomo minha farinha láctea. Ai, cara, eu adoro farinha láctea. Eu amo farinha láctea. Mas você gosta de uma molinha ou você gosta que fica bem durinha assim? Não, durinha. Eu não gosto de fazer muita papo. Eu também! Caralho, Bruno! Manda farinha láctea pra gente. Não sei o que. Eu dei pra ela. Aaaaaaaaaaaaaaah! Jumidade! 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 Eu gosto de Nutella com... Aqui, ó! Ai, cara! O que que a gente tá fazendo? Imitando a Carol? A Carol que tem problemas com textura. É, textura. É a primeira pessoa que tem problema com textura do alimento. Tem a mústiris da forma que tinha que estar na boca dela, ela já não gosta. É, praticamente, uma Masterchef. É a Paola. É o Gordon. É a Paola. Eu acho que é mais um Gordon. É a... É a Carolina Ramsey. Ela é... Eu vou falar um negócio... Eu vou falar um negócio que você corre bem. É a Carrola. Ah, não! Eu vou deixar, eu vou deixar. Pra os nossos seguidores me defenderem nesse canal. Pra os nossos seguidores me defenderem nesse canal. Eu vou deixar por causa disso. É a Carrola. É bom defender. Carrola é... Como é que é o seu nome dela? É... Carrozela. Paola, Carrozela. Carrola. Carrola, Carrosela. Ah, e no último jogo contra o Tajess, o CJ McCollum ainda chegou pra torcida Fulapogra de Time MVP. É, mas eu tenho que fazer um Time MVP. Outra coisa. O último cara que eu lembro que fez isso se chamava Mark Ingram. Ele falou assim... É NFL. Tô falando de NFL. É só falar o Ingram, né? Mark Ingram chegou na coletiva e falou assim... Vou chamar agora aqui meu amigo, se você quiser aqui. Vocês podem vir tirar uma comigo, mas ele é o MVP e tudo mais. Eu vi isso. E aí onde eles chegaram? Lugar nenhum. Ou seja, pare de ficar falando no amiguinho. Ah, eu posso falar aqui no próximo se você gostou. Perderam ainda pro Titus ainda. Puta merda. Vamos lá. Vamos falar de um jogo... Falar. Que eu anotei aqui. Eu queria falar há muito tempo que eu falo. É o clássico. O clássico da NBA aconteceu. Eu fiquei chateada. Cleveland Cavaliers contra Golden State Warriors. Saudades. Eu não sei o que eu vou falar nesse clássico, mas me deu tanta alegria quando eu vi isso. Saudades daquela época que a gente assistia a finais NBA lá na casa lá da Paulista. Mano, se fala assim, vai ter Cleveland e Golden State. Saudades quando eu entrava e não saia da NBA, eu ia direto já pro Golden State. Eu já saia do lado esquerdo pra baixo, já clicava pra saber o que ia rolar. Você olhava Golden State no oeste e Cleveland no oeste. E agora eu tô tipo... Nem penso, né? Eles nem avisam que vai passar Golden State. Não avisam nem pros torcedores que vai passar. Não precisa, ela já foi. Já foi. Partiu em 2021. Deu Cleveland. Isso aí, deu Cleveland? Nossa! Deu Cleveland. Deu Cleveland. Deu Cleveland. E se a gente olhar a tabela ao contrário, o ranking geral, Golden State é o primeiro e Cleveland é o terceiro. É o upside down. A gente tá no upside down. Essa temporada, a possibilidade de tudo que tá acontecendo nessa temporada, tá errada. É o Street de Teams. Street de Teams. Olha, eu ia perguntar. Sim. Coisas estranhas. O Golden State perder pro Cleveland. Conhece? Carrola Carroça. Ah, não. Entendeu? Ele quer papel pra todo mundo agora. Ganhou... Ô, tô, tô... Como é que chama o nome? É... Doggett. Doggett. Deixa aqui nos comentários qual clássico você sente mais saudade. Uou! É real, porque Cleveland e Golden State era aquele momento... Porque assim, essa época da NBA só tinham esses dois times. É real. É real. Só tinham esses dois times. A gente sabia que a final da NBA ia ser Cleveland e Golden State. A gente já sabia. Foi durante quatro anos, inclusive. E quando eles se encontravam durante a temporada regular, parava tudo. Falava, vamos assistir. Porque... Para também as coisas. Para de ser... Só porque é seu time. Não. Era Stephen Curry contra o LeBron James. Kevin Durant contra o LeBron James. Agora mudou. Agora é Tetocompo contra Salaké. Não, mas agora tem vários... Agora você consegue dizer quem vai ser campeão? Você consegue... Você consegue me dizer agora com propriedade quem está? Quem... Quais os times serão campeãs de cada conferência? Porra. Olha aí, ó. Tô te dando essa. Me fale aí. Não, não, mas assim... Mas antes você já sabia que o Golden State estava. Mas não é mais legal agora? Muito mais legal. Ah, então tá bom. Obrigada. Muito mais legal. Porra, porque senão não vai ter nada. Eu só tô perguntando qual clássico você sente saudade. Porque tem aquele clássico que você fala assim, nossa, era muito bom ver esse time enfrentando esse time, que era muito da hora. Mas é um saco que se você não tá nesse time, eu não torço pra esse time, porque imagina... Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Por exemplo, eu, agora, eu nunca sei o que vou desse jeito. Eu adoro ver Clippers e Lakers. Ai, agora eu sou Clippers. Foda-se. Brooklyn, Chicago Bulls. Nossa Senhora! Kyrie Irving. Kyrie Irving. Kyrie Irving que... Sayajin. Nossa, eu tomo muito Pokémon. Como é que chama isso? Isso é Dragon Ball. Dragon Ball. Ai, eu gosto muito. Pikachu se transformou em Super Sayajin. Ai, é boa. É um feat... Pokémon feat... Como é que chama? Dragon Ball. Isso. E aí, tá jogando pra um caramba. Porque é isso aí, né? Viu a água batendo a bunda e falou... Hummm... Não posso deixar esse DJ de tomar o meu lugar. Vou tomar o meu lugar que é de direito a minha pessoa e tá jogando pra caralho. E DJ também tá fazendo muitos pontinhos, então tá ótimo. Sim. O Kyrie Irving voltou bem, se machucou, né? Contra o Washington. Ah, é. Mas não aconteceu nada. Já falaram, é. Falaram que não deu nada. Acho que ele vai ficar fora uma ou duas semanas no máximo. Uma semana, eu acho. Acho que ele já volta pro All-Star. Bruno, não joga essa palavra assim. A gente tem que falar umas coisas daqui a pouco, mas a gente... A gente quer ver o Boston. Reza, gente. Reza aí. Reza, hein? Eu não sei se a minha pele consegue. Reza, reza. Minha pele aguenta tudo. Reza. Boston e Filadélfia. Filadélfia não vai jogar mais NBA essa temporada. Não vai. Não, não tá. O que tá acontecendo? Não tá. Perdeu pra Boston, perdeu pra Miami. Eles não tem condição. Eles não sabem jogar fora de casa lá. Tipo, entra... Esquecemos o basquete e não vamos. Descobrimos quem é o Arregão. Quem que é o Arregão? Achamos. Quem é? O Arregão tá complicado. Pode ser que surpreenda. Pode ser que surpreenda. Pode ser que surpreenda. Passa pra só a segunda fase só dos playoffs. Porque eu acho que já não passa da primeira. A gente fez uma apostinha. A gente acha que eles não passam da primeira rodada dos playoffs. Como é que pode, né? Não, gente. Olha isso. Muito pode. É um time bom. Mas acho que falta ainda aquela pessoa madura ali dentro, sabe? É um carinha que controla ali os ânimos. Só pra falar que o Brown fez 32.9 rebotes e está fora do All-Star Game. Ficou puto. Ficou. Falou que não tava? Falou. Falou. Mas a gente sabe que ficou... Ficou putinho. É. Tem aquela discussão. Sempre vai existir aquela discussão. Por que esses jogadores não foram para o All-Star Game. Não tem como. Não tem como não ter essa discussão. Sempre vão ter aqueles... Sabe qual é o problema? O tipo de tratamento que dão pra eles. Dão o tratamento de All-Star. Tipo, nas reportagens. Como falam que ele é foda. Então a pessoa acha que ele tá no direito. Que ele vai ser All-Star. Entendeu? Tipo, é isso. Mas, por exemplo, a gente teve Devin Booker que não foi chamado. Exatamente. Poderia ser chamado. A gente teve Derrick Rose que poderia ser chamado. É, exatamente. Derrick Rose pra mim pode ser chamado pra todos. Ele pode ter feito um ponto na temporada inteira. Ele tá lá só pra gente chorar. Mas eu quero ver o Derrick Rose no All-Star. Eu quero. Tá bom. Eu quero. Eu acho que é uma... Não, mas tem ó. O Derrick Rose, Zeke Lavigne. Tem uma porrada de cara que se a gente começar a listar aqui poderia estar no All-Star. Poderia ser o banco do All-Star. Exatamente. Mas é complicado. Mas é a expectativa que ele acaba se colocando porque põe em cima dele que ele é o máximo. Entendeu? Sem dúvida. E gente, não quero dizer nada do All-Star Game. É só um final de semana de boinha que ele tá descansando. É que existe aquele negócio. Isso é muito dos esportes americanos. Que você fala assim, o jogador foi duas vezes campeão da NBA, foi MVP e jogou 10 All-Star. É, o Carmelo. É isso. Não, o Carmelo tira todos os outros. E tira os 10 também All-Stars. Então, exatamente. O que é o Carmelo? Campeão Olímpico e... Cara, o Dora do Carmelo, que ele ainda vem dos jogos. Essa é uma temporada que ele jogou bem ainda. Que bom, porque tão esquecendo dele. É ótimo. É legal, é legal que ele voltou a jogar bem. Mas não importa que o Lillard tá fora, né? Calma. Mas pelo menos o Lillard tá jogando. Vai estar com chance. Pelo menos o Lillard tá resolvendo. Tá resolvendo. Como sempre, como deveria ter sido há muito tempo. Você vai falar de Philadelphia? Nossa, que canto hate! Philadelphia e Miami! Mais uma vez que ela deu pra perder o Lillard. Jamie Butler falou... Hummm... Não vou perder nem fudendo pro meu Steam. Agora é... A discussão toda é... Beleza, eu passei mesmo. O Philadelphia não jogou nada e tal. Mas a discussão inteira do rolê é que assim, 25 jogos em casa do Miami, 22 vitórias. Ou seja... Eu tô falando! Em casa... Mano... Em Miami Beach... Mas assim... Miami... Hummm... É um perigo nos playoffs isso. Hummm... Porque se eles ficarem pelo menos em segundo... Hã? Eles têm um... Eles só perdem para o Milwaukee em questão de posse... Vamos ver... É... De mando de casa. E dessa forma... Hummm... Eles têm grande chance para ir no final da conferência. Miami. Quer falar do Miami? Fala do Miami, Guilherme. O Miami é maravilhoso. Vai conseguir uma... Quero morar lá? Vai? Quem vai trocar? É verdade! Isso é muito importante pra gente falar. Cheguei, gente. Olha aí. Você como é que tá o cabelo? Tá lindo. Melhor que o meio da cabinha. Dois dias... Fecha o mercado de trocas. Coisa vai ficar louca entre hoje e amanhã. Vai mesmo. Vai acontecer alguma coisa bizarra. Eles vão... Capela! Por que que ele tá fazendo isso? Não tá entendendo nada, gente. O que ele tá fazendo? Da vida. Houston. Houston tá indo pro All-In. Que que é isso? Mas eu vim pra quê? E o Trey Young que postou no Twitter os olhinhos. O... O emoji dos olhinhos. Assim. E aí aquele bagulho que você fica assim. Quer dizer alguma coisa? Não quer dizer bosta nenhuma. Mas eu ia fazer isso. Eu acho que se eu fosse... Teve outra. Teve outra. Teve outra polêmica. Dylan Brooks. Do Memphis. Tá jogando bem agora e tal. Falou. Eu quero logo que o Iguadala ache um time. Eu quero jogar pra ele e mostrar quem que é Memphis. Contra ele. E aí o Jamora colocou olhinhos. Na verdade o Dylan Brooks falou. Fuck Iguadala. É uma coisa de... Tipo... Mas imagina. E o Stephen Curry. Colocou um olhinho. Colocou uma foto de Godala. Três anéisinhos. Já é. É muito mais fácil ganhar né. É. É o super trofo. Ele tinha o super trofo. Agora ele levantou. Guilherme Giovanoni é o alfineteio do basquete. Ele é o fofocalizando. Ok, ok. Fofocalizando da NBA. É o cara que fica no Twitter. Mano! Tem um olhinho! Essa do Trey Young foi muito bom. Porque ele postou. E tem esse bagulho das trocas que vão acontecer até quinta. Então é a data limite. Hoje é terça. E o que acontece? Tipo, um jogador bom que nem ele. Que referência na Atlanta, posta os olhinhos assim. Todo mundo fica assim. Eeeh, eeeh, eeeh. Foi que nem aquela vez que o Trey Young não ficou com o time inteiro. Agora vamos brincar. Vai que o Trey Young vai pra um time que tá aí favorito a ser campeão. Vamos fazer essas brincadeiras? Aonde vai o Trey Young? Já pensou? Pra onde ele poderia ir? Mano! Quem tá precisando de um armador? Não, Miami tem um time do outro. Escreve aí. Quem tá precisando de um armador? Um dos times bons pra ser campeão. Fala aí um time que vai pegar o Trey Young. Lakers! Lakers! Não tem time! Lakers! Mas até muita gente... Lakers! Lakers! Clippers! 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 Dinheiro! Dinheiro que dinheiro? Pra que dinheiro? Eles tem um monte. Pra que dinheiro? Dinheiro não é uma frase que a gente tem que falar aqui nesse canal, tá? Nem pra falar de outras pessoas. Porque a energia tem que rodar nesse devagar. Não faz sentido. Não faz sentido. Gol de sede, gol de sede. Abre gol de sede. Pode ser. Abre gol de sede. Isso! Isso, Trey Young! Nossa! Trey Young, Stephen Kerr, Clay Thompson e Draymond Green. Isso! Igualdão! Voltando! Ano que vem. Já não começou a rodada. Não estou torcendo pro Bodensate 12 não. Ele já tá... Vamos, caralho! Tá chorando! A pessoa vai fazer um vídeo chorando. O meu timor não tem bem, vai ser muito foda. Você pensou? Corta, todo mundo machuca de novo. Oh! 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 Não pode ser triste aqui que a galera... Che! Che! Boa com isso! Não tem o time de cima é só que eu fico aí. gabrielle hein! Só pra fechar, vou falar de detroit e receiver que uma virada do pistols. Dez pontos em sete minutos E aí, cagou Jogou pra caralho Tô pegando de mais de 20 pontos E já virou no primeiro tempo Já virou quem jogou muito Foi em Deboiar Que jogou muito essa partida O jogo foi uma prorrogação Denver perdeu para o Detroit Pistols Eu gosto muito de Detroit Pistols Você gosta? Que bom, ótimo, você gosta? Não, não, não Não dá pra gostar de todos os times Não dá Não dá pra falar de todos os times Não dá, não dá Fala um time que você não gosta A minha pergunta é Fala um time que você não gosta Que o Carmelo tiver Por causa do Portland Não tem que me odiar o Portland Eu gosto muito do Lillard Gosto muito do CJ McCullough Não tem como eu não gostar Eu não odeio ninguém, né? Eu sou uma pessoa de bom coração Não, pode terminar de falar do amor Não, porque fala Não, vamos lá Abre aí 22 vitórias 22 vitórias Olha no West O oitavo, tá? No West, quer dizer 25 E o sétimo? 30 Tá fácil, né? Com 30 Quer ver, ó? O Brooklyn já não ia estar Deixa eu ver Vamos ver a conferência da Liga em geral É que o problema é esse negócio, né? O West joga Ah, é uma bosta isso Me irrita Me irrita isso Porque dá muita chancezinha Pra todo mundo ir chegar no geral Mas até a chave de grupos Eu não vejo como um problema O que me incomoda É só Os playoffs Que eu acho que deveria ser Tudo misturado Tudo misturado É Tá chegando o Astar Game É isso Tá chegando o Astar Game E aí estamos É isso aí Coração É Torçam É Olha É isso aí Um beijo do seu coração Deixe seu like Comenta aqui Qual clássico você quer Quem que você acha Que vão pras finais Se você gosta do Dogt Se você gosta da Carrola Caralho, eu gostei muito disso Esse foi uma rodada Com muito conteúdo inútil 40 minutos A Carro já vai xingar O próximo stories da Carrola Ah, olha aí Olha que eu vou Só que você vai ver stories Porque 40 minutos Comenta lá Os dois caras que vocês fazem É muito maravilhoso Oi, para de ramelar aí Esse like aí Essa visualização aí E vai lá assistir os vídeos Que não são de basquete Não são rodada NBA Não me irrita, hein Que eu sou de boa Só que eu me irrito também Às vezes Cadê o vídeo lá do Super Bowl Que saiu ontem Você já viu? Já foi ver? Não sei o que lá Já dá? Tá com 300 views lá Aquele bagulho Vai logo lá E o Super Bowl é legal, tá? É muito legal Não adianta nada Tá tudo bem, gente É alguém É uma música Amo vocês Carro e News O Guilherme já passou A Carro e News de hoje É só isso que eu queria dizer Para vocês